Oi gente, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo Um vídeo, né? Não, eu sou burra, eu vou trazer outra coisa Que a gente vai reagir ao rap do Homem-Aranha sem volta pra casa Assim, hoje eu tô meio chorativa, eu acho que eu vou chorar porque eu tô com vontade de chorar e o vídeo nem começou Porque eu sei muito bem do que vai falar na música Vai falar sobre aquilo que aconteceu no filme, ai já estou digerindo aqui Mas, bem-vindo se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, já se inscreve aqui que a gente toma 50k Então já vai se inscrever aqui pra gente bater logo essa meta, deixa aquele like, pode estar aqui embaixo comentando Que assim o YouTube entrega vídeo pra mais pessoas e eu tô sempre respondendo vocês aqui embaixo nos comentários Então, bora pro vídeo Gente, eu amo Tom, tipo, eu amo muito Tom, você não tá entendendo, eu amo muito ele Ah, isso é lindo Ah, isso é lindo Ah, não, não, não Não, não Não há mais com o feitiço Com tudo o que eu preciso Garoto A fé no ciúme aceitaria Pro mundo inteiro vai esquecer E o homem-haronha é você Mas o que eu amo tem que se lembrar Peter, pare de me atrapalhar Ai, caramba! Eu já fiz seis vezes O que eu ia ser pior Mas eu contigo Viram pra cá todos que conhecem o Peter Então façam São um escuro Eles entram na minha casa Só sentindo o sentido de uma aranha Estou tentando ajudá-lo Mas eu estou observando coisas estranhas Normal Estou fazendo uma aranha Sentindo o bebê E nem eu quero ir mais amar Com o plano a dor Te amei Desligando o que tu faz Mas você foi atacada Por favor, não me deixe E eu vou te amar Me ensinou a ver o melhor das pessoas Até nas piores delas Ver você machucar Me fez enxergar Tudo culpa minha E me falou antes de partir Que as grandes poderes Pequentes responsabilidades E consumido pelo ódio Eu quero Eu quero Que o doente Verde o pocket Isso também aconteceu Comigo Há muito tempo Atrás Quando perdi o Tupin Acertei Sumido pela ira Ele pagou Mas não mudou O que eu sentia Lembro de quando aconteceu Com a minha MJ Aguem Aguem Com o tempo Fiquei raivoso Amargo Amargo Pelo passado É a nossa chance Vamos salvar-nos de vez Não como antes Vamos transferir teu podcast Os vilões podem mudar Mas pra isso Temos que tentar Se você se estivarem Resistindo Eu saiba que tentei De verdade Salvar vocês Eu poderia ter os matado Mas Morrar Os inimigos Da Tia Mãe Abrindo um portal O tonto estranho Não pode me deixar Doze horas esperando Ter apenas um jeito De desfazer Esquecendo 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 Quem é você É mais forte Fazer Estadecer De verdade Não pode me deixar Não pode me deixar Não pode me deixar Não pode me deixar Eu me lembro da Gwyn Correndo nos seus olhos Correndo as lágrimas Essa vez escapou Das minhas mãos Não consegui pegar Doente você vai pagar Socos em mãos Eu vou me pegar Petra me mostrou O que fazer A nossa jornada Termina aqui Um dia Vamos nos reencontrar Eu tô realmente triste Eu tô Eita Pensei que tinha Eita Gente eu tô Certo sinistro em breve Eita Ajude nosso canal Eita Do lado Calma aí Calma aí Gente eu realmente tô triste É sério Sério Eu não Oh cara Coitado Mano Ele sofreu demais Todos os Peter Sofreu demais Todos Não teve um Que sofreu menos O Peter Só não sofreu mais ainda Porque o Outro Peter Conseguiu salvar MJ dele Pensa se Ela também morre Ele vai ficar muito batido Ai gente Fernão Tony Stark Eu gosto muito dele Mas eu também gosto muito dos outros Eu assisti o Homem-Aranha Esses dias Gente Nossa Muito bom Cara Pra mim ele é um dos melhores Homem-de-Ferro Claro Mas gente Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir o VGT aqui Tem deixado aquele like Deem um comentário aqui embaixo É nóis Chão falou Não Calma aí Todo mundo que cantou nesse rap Cantou incrivelmente bem Tipo Eles interpretaram Incrivelmente Cada Eles interpretaram Incrivelmente Cada personagem Cada personagem Eles conseguiram interpretar Muito bem Cada um Seja Meus parabéns Vocês Tão de parabéns A edição do vídeo O beat Tudo A letra então Nem se fala A letra ficou perfeita Mas é nóis gente Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui